Eu jamais vi um amor tão grande assim Eu jamais vi um amor tão grande assim Como o de Jesus Eu vivia num abismo de pecado Com o coração partido em mil pedaços Já não tinha mais razão para viver Vivia como um cego à beira do caminho Jogado ali sozinho, sem ninguém Para me ajudar Eita, Jesus maravilhoso! Povo Santo, bom dia! Paz do Senhor! Deus abençoe a sua vida! Deus abençoe a sua saúde! A saúde de toda a sua família! Minha pretinha, bom dia! Paz do Senhor! Bom dia, meu amor! Bom dia, família Pão da Vida! Bom dia, nossas ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus! Jesus é você de perto e à distância É necessário É necessário nascer todos os dias, meu pastor E quando a gente diz essa necessidade É buscar cada dia mais a presença do Senhor Um bom dia assim bem especial Que o nosso Senhor Jesus Cristo Chegue com providência na minha vida Na sua vida, naquilo E só Ele, nesse momento, sabe O que cada um precisa Nesse dia Bom dia! Muito bem, povo santo Quero pedir a vocês Em nome de Jesus Para você se inscrever no canal Dar o seu like Compartilhar Com o maior número de pessoas possíveis Esse hino da Maglês Cristina Fala necessário é nascer de novo E essa palavra Foi Jesus Cristo que falou para Nicodemos Nicodemos era príncipe dos fariseus Era um homem esmerado na palavra Conhecia a palavra Certamente como Paulo Ele havia passado pela escola de Gamaliel Mas faltava nele maturidade espiritual E maturidade espiritual Ler a Bíblia, estudar a Bíblia Faz parte Mas a maturidade espiritual é adquirida mesmo É na prática da vida espiritual É buscando em Deus conhecimento É se humilhando debaixo da potentosa mão de Deus Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade Quem é maduro não cai facilmente nas armadilhas do diabo E sabe como vencer a mentira, a tentação Aleluia! Tudo isso sabe que também é com a ajuda de Deus Todos nós podemos crescer mais em Jesus Cristo Quando ficamos mais maduros Temos mais capacidade para ajudar outros crentes a crescerem também Não devemos nos contentar com o básico Na maturidade encontramos muitas bênçãos E essas bênçãos serão repassadas para as pessoas Veja aqui o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 11 Quando eu era menino, falava como menino Pensava como menino E raciocinava como menino Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino Ele está falando aqui na vida espiritual Quando eu era menino Ele está dizendo Quando eu era novo na fé, me comportava como tal A gente não fala às vezes assim Tem coisas que é meninice Está falando exatamente isso As pessoas que não têm a maturidade espiritual Para agir na sua vida espiritual com maturidade Muitas coisas que você vê na igreja é meninice mesmo Mas a maturidade espiritual nos traz sabedoria E é a prova de que o Espírito Santo Está nos dando a oportunidade De amadurecermos espiritualmente Para termos mais consistência Paulo chega a dizer, amor Que quando o crente é novinho Ele se alimenta do básicozinho No leitinho Mas quando ele já é um crente mais maduro Ele vai se alimentar do pirão mesmo Não é verdade? Veja aqui Hebreus capítulo 5 Versículos 12, 13 e 14 Embora a esta altura já devessem semestres Precisam de alguém que ensine a vocês novamente Os princípios elementares da palavra de Deus Então precisando de leite e não de alimento sólido Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no ensino Mas o alimento sólido é para adultos Os quais pelo exercício constante Torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal Pronto, ele está dizendo isso Que o crente novinho sem experiência Ele é como uma criança Ele vai tomar o leitinho Só que quando ele fica mais maduro Ele vai aprender mais Ter mais sabedoria Aleluia Isso é uma coisa que acontece muito E nós que somos crentes Temos que ter O entendimento, amor Para compreender como uma pessoa nova na fé Verdade Porque ela é nova na fé Como uma criança engateando Ela é frágil Então ela precisa de que? De mãos De amparo Para caminhar Para não cair E nós temos que dar esse amparo 1 Coríntios capítulo 2 Versículos 6 e 7 Entretanto falamos de sabedoria Entre os que já tem maturidade Mas não da sabedoria desta Era os dos poderosos desta era Que estão sendo reduzidos a nada Ao contrário Falamos da sabedoria de Deus Do ministério que estava oculto O qual Deus preordenou Antes dos princípios das eras Para a nossa glória Você está vendo o apóstolo Paulo Naquela época falando que A sabedoria deste mundo Aleluia Vale nada Não é verdade? Você vê por exemplo Hoje um filósofo E pessoas seguindo as suas filosofias Achando que ele está errado Achando que ele está certo A pessoa fica em dúvida Não sabe nada E a palavra de Deus é clara Que a sabedoria do homem Para Deus é loucura Aleluia E a palavra de Deus diz Que Deus escolheu As coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Que toda a sabedoria humana É loucura para Deus E nós temos que ver isso aqui Olha 1 Coríntios 2 15 e 16 Mas quem é espiritual Discerne todas as coisas Quem é espiritual sabe as coisas Que são do alto Que são de Deus As coisas que realmente tem valor nesta vida Porque nós devemos cuidar Que na palavra de Deus Nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa vida As instruções para tudo Especialmente daquilo que Deus aprova E que Deus desaprova Nós devemos buscar exatamente esta sabedoria de Deus Segundo Timóteo 3, 16 e 17 Toda a escritura é inspirada por Deus E é útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Aleluia Para que o homem de Deus seja apto E plenamente preparado para toda boa obra Aleluia Preparado para toda boa obra E a palavra está dizendo A palavra de Deus Ela é útil para ensinar Para repreender Para corrigir Para dar instruções na justiça de Deus E deixa o homem apto para toda boa obra E nós temos que ter Essa instrução de Deus para nossas vidas Que nós vivemos num mundo Que só Jesus na causa Se você há de concordar comigo E com a pastora Jossa Neto Que esse mundo está uma loucura Aleluia De repente Se você conversar com seu avô Com a sua avó Dependendo da idade Com seu pai, com a sua mãe Eles vão dizer Não, o mundo virou outro ponto A cabeça O que era certo ficou errado O que era errado ficou certo E todos os valores morais Da sociedade Da família Estão indo por água abaixo E nós temos que aprender Que envelheceram Mas continuando Criança Continuando por água Continuando por água Continua fazendo bobaixo Não, né? A palavra está falando Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir, Deus, a Tua bênção, meu Pai. A Tua bênção para nossas vidas, o Teu olhar misericordioso sobre nossas fraquezas. Porque, Deus, nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, nos ensina a fazer aquilo que Te agrada. Pai, nos molda, nos permita continuar na roda do oleiro, fazendo a Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós não podemos viver sem a Tua direção, não podemos viver, Senhor, sem a direção do Teu Santo Espírito. Por isso que nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor visite a cada um de nós, a cada dia. Nos instruindo, nos mostrando os caminhos a serem seguidos. Nos mostrando como viver melhor e na Tua presença, meu Deus. Abençoa, Pai querido, Deus amado, derramando do Teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. As bênçãos sem medidas sobre a vida de todo o Senhor. Todos que Te amam. Todos que sabem, Deus, que Tu és o nosso Deus. Que é o Teu Santo Espírito, que uma vez derramado sobre nossas vidas e habitando em nós, nos mostra tudo. O Senhor Jesus disse, Ele vos mostrará tudo e testificará de mim. Então, Deus, nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dá o derramamento do Teu Santo Espírito para sermos felizes. Sim, Jesus. Não permita que venhamos a errar. Aleluia. A andar por caminhos tortuosos. Nos ensina, Pai, a fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Sim, Deus, faz assim, Pai. E queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe poderosamente nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração ajudam esta obra. Sim, meu Deus. A pão da vida, a casa do Pai. Deus, recompensa todos com o milagre da multiplicação. Sim, meu Pai. Com bênçãos sem medidas. Aleluia. Abençoa com saúde, com paz e prosperidade. Atende as petições dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja A pão da vida. É, meu Pai. Abençoa os que pedem oportunidade para ajudar. Abençoa, Pai. Enche-nos da Tua presença, meu Pai. Sim, meu Deus. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Nosso coraçãozinho, pã. Cheio. Cheio de amor. Por Jesus e por vocês. Aleluia. Obrigado. Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar. Beijo no coração. Fiquem na paz. Cheio do Espírito Santo para as nossas humilhinhas. Obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Espírito Santo.